Tá doido o que eu vou fazer propaganda de você? Aí, a Luca Azul e o GG Salve, 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 São José dos Campos, o GG chegou Já estourou a área, finalmente E mais tarde tem o GG do Luso Brasileiro, espero por vocês Vamos esquentar esse friozinho da cidade hoje, hein? Espero vocês Família Alguém pode me ajudar aqui com algo muito simples, mas que eu não tô conseguindo resolver Por que eu não tô conseguindo receber notificações das pessoas do Instagram que eu ativo as notificações? Não chegam pra mim nada dessas pessoas E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Música 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 Por favor, pago o almoço para a Tens e Mel Música 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 E aqui fica minha eterna gratidão Minha eterna gratidão A todos vocês Que foram lá nos prestigiar Muito obrigado São José dos Campos Que dia, que noite na verdade Incrível vocês me proporcionaram Gratidão